Oi gente, aqui pra compartilhar com vocês. Então, né gente, como vocês podem ver, né, o Lian tá ali atrás da nossa porta, a gente colou ele ali. Porque hoje a gente decidiu fazer uma homenagem pra ele, de gratidão, né gente, por tudo que ele fez assim. E é difícil, né pessoal, porque a ficha ainda não caiu, né, e o Lian sempre foi uma pessoa muito importante pra mim e pra Rê, né. Porque ele sempre foi uma pessoa assim, com um coração enorme, amoroso, extrovertido, né, levava sempre a vida numa boa. E era um dos que a gente mais amava aí no One Direction, né. Verdade. E tá sendo bastante difícil, não é fácil pra aqui não. Um impacto muito grande e a gente vai tentar fazer uma homenagem assim, de despedida e de gratidão por tudo que ele fez, né, para nós fãs, né, do One Direction. E é isso. E é isso.